Muito bem-vindos ao Bit by Bit. Hoje eu vou te apresentar as principais filosofias de investimento que a gente vê por aí. Sempre haverão formas de personalizar a sua estratégia e nada impede o investidor de ter uma variedade de teses e tipos de ativo em sua carteira. Portanto, as estratégias de investimento existem em um espectro com alguns eixos. Fique até o final, porque lá eu vou falar qual dessas estratégias eu sigo e qual peso eu dou para elas. Mas antes, vamos entender o primeiro eixo desse espectro, que varia de estratégias passivas e ativas. A estratégia mais passiva possível é aquela onde o mínimo de tempo é dedicado ao mercado. O investidor, por exemplo, pode ter uma data no mês onde ele entra na sua corretora e compra um ETF. Todo mês, o mesmo ETF. Você pode deixar essa estratégia um pouco mais ativa, se em vez de um ETF, resolver selecionar as suas próprias ações e escolher em quais aportar a cada mês. Já na ponta da mais ativa do espectro, nós temos os day traders, que fazem diversas negociações em um único dia. Como nesse canal a gente investe para o longo prazo, nós vamos falar de estratégias mais passivas, mesmo que a seleção de ações seja ativa. A primeira filosofia de investimento que eu quero trazer aqui é provavelmente a mais famosa, chamada de estratégia de valor. Há quem diga que todo bom investidor segue essa estratégia, porque busca pagar por uma empresa um preço que esteja abaixo do seu valor verdadeiro. Mas, para fins desse vídeo, a estratégia de valor vai ser considerada uma estratégia mais conservadora, que prioriza o preço pago numa ação. Esse preço deve ser abaixo do seu valor intrínseco. E se você não sabe calcular o valor intrínseco de uma ação, eu sugiro que assista o meu vídeo de valuation, onde eu uso a Vivo como exemplo. Normalmente, essas empresas de valor são empresas grandes, consolidadas, com histórico de fluxo de caixa estável, além de terem relações entre o preço e lucro mais baixas. Existe também a estratégia de crescimento, onde os investidores buscam uma empresa com alto potencial de crescimento reconhecido pelo mercado. Porém, essas empresas normalmente vão ter os seus múltiplos mais esticados. Devido a isso, um investidor de crescimento muitas vezes está disposto a pagar múltiplos mais altos por uma empresa. Seu objetivo principal não é o preço pago pela ação agora, mas o quanto ela pode crescer nos próximos anos. Claro que existem interseções entre empresas de valor e de crescimento. Às vezes, podemos encontrar empresas consolidadas que têm altas taxas de crescimento em preços justos. Um Google ou uma Microsoft com um PL de 20x se enquadraria bem nessa interseção, ao passo que uma Tesla com um PL de 100x é uma jogada pura de crescimento. Falou também da estratégia de dividendos. As empresas que se encaixam aqui muitas vezes se parecem com as empresas de valor, grandes, consolidadas, fluxos de caixa seguros e dividendos historicamente crescentes. Mas nem toda empresa barata foca em dividendos e é por isso que estou separando essa estratégia. Essa é uma filosofia de investimento que eu acredito que deveria estar presente em todas as carteiras. Dividendos são menos volatas que a cotação das ações que os pagam e garantem ganhos, mesmo em períodos de crise no mercado. Fora que, no longo prazo, o poder do reinvestimento dos dividendos é fantástico. Aqui, a gente pode ver a diferença da performance entre o Ibovespa com e sem o reinvestimento dos dividendos. Esse gráfico começa aqui em julho de 1999 e vem até o começo de 2019. O retorno acumulado do Ibovespa nesse período sem o reinvestimento de dividendos foi de 812%, já considerando o reinvestimento de reinvestimento dos dividendos 2.965%. Fica clara a tamanha diferença que isso faz a partir aqui do ano 6, ano 7 da aplicação dessa estratégia. E isso não vale só para o Ibovespa não. No S&P 500, a história é muito similar. Aqui a gente tem o gráfico do S&P desde 1980 e sem reinvestir dividendos, 1.000 dólares investidos em 1980 se tornaram quase 4.000 dólares em 2020, porém se tornaram quase 16.000 dólares, quando considerando o reinvestimento dos dividendos. Mais uma vez a gente começa a ver o descolamento dessas duas estratégias por volta aqui do ano 5, ano 6. Outra forma de investir que deriva da filosofia de valor é a chamada Deep Value, ou valor profundo em tradução livre. A principal diferença entre os investidores de valor e de valor profundo é que o último busca empresas extremamente descontadas. Se a média de um setor é um PL de 18 vezes, o investidor de Deep Value quer uma empresa com um PL de 5. Muitas vezes, essas empresas muito descontadas ainda não se provaram como sólidas e seguras para o mercado, ou vem passando por períodos difíceis, sejam eles macro ou micro econômicos. Então, o investidor de Deep Value muitas vezes sacrifica a qualidade das empresas em seu portfólio para terem empresas extremamente descontadas. A penúltima estratégia que eu vou trazer para vocês é a que foi popularizada por Jack Bogle, o criador da Vanguard. A sua lógica consiste em investir na totalidade do mercado de ações, sendo essa a única forma de garantir que o investidor tenha um retorno total do mercado em um certo período. Como existem ciclos nos mercados, ciclos onde diferentes empresas vão performar melhor ou pior, mas não apenas empresas, países também. A estratégia de Bogle te protege de ter que prever qual grupo de ativos vai performar melhor daqui adiante, te dando exposição a quase todos. Essa estratégia garante que você estará exposto aos melhores retornos do mercado, seja lá de onde eles venham. Importante também é a gente comparar a performance de empresas americanas em relação a empresas internacionais. Quando o gráfico está acima da linha de zero quer dizer que as ações americanas estão performando melhor, como foi o caso entre 1983 e 1987, assim como 1992 até 2004 e por volta de 2012 até os dias de hoje. Porém, a gente vê claramente essa ciclicidade, onde de tempos em tempos também temos períodos grandes em que ativos internacionais performam melhor do que os Estados Unidos. E por final, vamos falar dos investimentos ESG, ou em português ASG, que são aqueles onde nos preocupamos com os impactos ambiental e social das empresas em que investimos e buscamos alinhar os nossos investimentos aos nossos valores, nos associando a empresas que propaguem esses valores e impactem positivamente os meios onde atuam. E para finalizar, eu falo da ideia do Ray Dalio, que ele chama de All Weather Portfolio, que consiste em selecionar ativos em setores adequadamente diversificados, buscando, como o nome já diz, aguentar qualquer clima, podendo se beneficiar mesmo dos cenários macroeconômicos que prejudicariam os mercados mundiais. E a minha estratégia busca ser um All Weather Portfolio. E bem, eu prometi para vocês que se você chegasse até o final, eu ia contar quais dessas estratégias eu utilizo. Vendo a alocação macro da minha carteira, você pode ver que eu concordo parcialmente com a estratégia de Jack Bogle, achando importante ter exposição a grande maioria dos países e a diferentes tipos de classes de ativos que vão performar melhor em diferentes períodos. Inclusive hoje, por volta de 26,4% da minha carteira está dolarizada. A minha exposição a commodities, Europa e Ásia são através de ETFs, e os meus ativos no Brasil e nos Estados Unidos eu mesmo seleciono. Considerando as ações que eu seleciono, 65,6% são empresas grandes já consolidadas. 49,5% buscam crescimento e 50,5% buscam dividendos. Então eu sigo uma estratégia passiva e na minha carteira eu tenho as estratégias de crescimento, de dividendos e a estratégia de Jack Bogle de ter grande parte do mercado. Eu também aplico alguns filtros ESG na seleção das minhas ações, mas esses não são totalmente excludentes. No fim das contas, existem alguns setores que, apesar de não estarem alinhados com os meus valores e com o que eu quero para o mundo, ainda são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade e eu quero ter exposições a esses setores. Bem, o BitbyBit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo no que eu posso melhorar, me seguir no Instagram e no TikTok, e a gente se vê na próxima!